Não 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 não, sei legal, ó Entendeu o que vai ser? Apirupapi 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 Eu quero ver você correndo da parte fazendo fio Chapa cantando leve tipo a cara dela Bitch do Matsumura bate cabeça no full Eu não gosto de batinha mesmo cá tocando ela Eu não gosto de fudido que entrasse fazendo Se eu te botar de novo, você retira que detesta Falando pra caralho, cê paca que cê quer dão Segura a parte do King porque eu só falo de Lobelia Só pra te falar, cê vai ter que pular na peça Você se dá de novo, cê porra desse merdila Apatia desce, agora um pouco Cê pula a parte tipo um Pogo Na luz da lua as flores parecem mais belas Uma colheita Se tiver difícil mano eu chambo a Ray Ray Eu é barra, mano, 200 por hora No vermelho eu nunca parro Eu tenho a cura, bitch, eu que tenho a pura Não ache, anda, me ligar que eu já cansei de comer Pô, tá Eu guardo tudo nessa bolsa da Cristian Dior A barra do meu FL vale mais que pó Eu quero ver tu aguentar dois minutos no mosh Eu matei toda sua, quem não ralo em de sangue A Twilight te assombra Tu sente a onda Eu nunca paro, bitch, vinte e tu me peça Não me teste, a tua móvel eu te detesto Não me estresse A tua vida é uma peri Tô tom e tom e som e som e som e Tome punch na tua cara Isso é hard, foi massagem Essa semana tá de sacanagem Eu não conto até três pra te atirar Eu acho que cê sacanagem Eu acho que cê sacanagem Bato o mediopa pra cantar O chão seu cabeça rola Cê tá querendo é rolar Mas não sabe pedir tom Salve nos amigos No baile de fuso Vou acabar com a festa Chego no bloco cheio de sangue No mês no martinho Isso é clichê, mas que se foda Eu não quero conversa Acho que cê quer sentir o gosto Da Tiny Lobel Pito papi Ai A A A A Obrigado.